28 anos, dia 13 de fevereiro, fez. Ele era meu chefe. Fugi dele três anos. É, fugi, aí acabei me apaixonando três anos depois. Dizer que eu amo muito, amo as joias que ele me deu, que são meus filhos, e que a gente é muito feliz. Espero fazer bolo de ouro e viver o resto da minha vida com ele.